Oferecimento Tio Pedro Pizzaria Tocou de cabeça Passou perto demais A finalização do Tales Mas eu não deixo de seguir nem curtir Olha o Rafael, roubou para a equipe do Porto Saiu o bambu do gol Rafael, pode arriscar o gol, está vazio Em cima da linha, deu rebote de novo Fez milagre agora a defesa Do Atlético Por duas vezes o zagueiro Rodrigo tirou E salvou o que seria o gol do Porto Vem para o contra-ataque, a equipe do Atlético A enfiada de bola para o Leandro Saiu da marcação, o Leandro Chute para o gol, o Matheus Para fazer a defesa Autorizada a cobrança A batida fechada, o desvio Gol Não valeu, não valeu Subiu a bandeira do lado de lá O assistente Luangaya Aí veio o Breno O James coloca na frente Cruzamento para dentro da área Aí chutou E ao mesmo tempo bloqueou de mão O Leandro Guilherme Aí o lançamento para o meio da área Vem chegando o Atlético A batida para o gol Perdeu Aí Rafael Perna direita A batida para o gol Caiu o bambu para fazer a defesa Final de jogo Aqui no Salvador Venancio da Costa A batida para o meio da área A batida para o meio da área A batida para o meio da área A batida para o meio da área